e essa aqui é também uma orquídea todo mundo sabe é uma planta também que ela gosta de umidade e também um local bem drenado onde você mora e a água escorre ela não gosta que fica muita água encorçada e que acaba apodrecendo as raízes dela tá ok orquídea tem diversas espécies tem várias diversas variedades de orquídeas né eu principalmente eu gosto das orquídeas mas eu não sou um colecionador essa aqui é uma orquídea mas ela deve ter um seu nome né por trás dela que deve ser uma família de pode ser pingo de ouro sorrinho de ouro bonequinho pode ser tipo assim orquídea se eu não tô falando a característica dela mas se você ver semelhantemente olha que coisa mais linda gente tá olhada na parece um passarinhozinho nesse você vê aqui ó tá olhando uma bonequinha olha coisa mais linda coisa maravilhosa então só que são orquídeas também né que o presente esposa e deixamos ela aqui pelo amor ela cuidou e ela cuidar assim por conta do sistema ela cuida bem então deixamos aqui para ela trazer o bem melhor ela tocou de trocou de vaso né porque eu não gosto de terra tem um filho da terra aqui é matéria orgânica cascas folhas podre casca de coco bagaço de coco as coisas assim mais ou menos tá bom eu tentar sempre a do banca mesmo as orquídeas né sempre cada 40 50 dias tá e não tem ela onda e na sombra local também debate claridade pouco de raio-sol ok então forte abraço fica com Deus que Deus abençoe